Rapaziada, mano, tô aqui no início desse vídeo, mano, para falar um negócio muito tal pra vocês. Mano, eu vou fechar uma parceria, mano, com a Black Arts Pintura Hidrográficas. Mano, eles é daqui de Campo Grande, mas pra quem for de fora, mano, pode tá enviando produtos seus, escolhendo a pintura que vocês querem, mano, que eles fazem e mandam de volta pra vocês. Mano, link do número dos caras, mano, tá aqui na primeira linha da descrição, mano. E, mano, fica com uns takes, mano, dos trampos dele. Pega, mano! Mano, o que vocês acharam, mano? Achei muito top também, mano. Espero que vocês gostem, entrem em contato com eles, mano, porque o atendimento deles é muito top, demorou? Mano, bora pro vídeo, mano, que tá interessante, parça. Manda a vinheta, mano. Fala, galera do YouTube! O que tá falando aqui, mano? Você é o mesmo netão? Vocês devem estar se perguntando. Puta que pariu, o netão só vive com essa camisa rosa. Tá ligado, né? Juro, rapaziada, aqui eu já não gravo e quando eu gravo, toda vez com essa camisa é foda. Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, mano. Mano, deixa seu like e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Bora bater 10 likes nesse vídeo. Só bora então, nego. Mano, é o seguinte, o Chevette, parça, tá dando trabalho, coitado. O bichinho tá dando trabalho, mano. O que tá acontecendo? Eu não tava usando filtro de combustível no Chevette, tava usando do tanque direto pro carburador, certo? Toda hora tá entupindo. Aí eu falei, beleza, tava filé, né? Aí eu falei, vou colocar o filtro, né, de combustível, né? Falei, não, de boa, né? Vou colocar o filtro, vai ficar top, né, galão? Beleza, né? Coloquei o filtro, fui dar partida no bicho. Primeiramente que eu coloquei o filtro antes da bomba, né? Já fiz merda, né? Coloquei o filtro antes da bomba, né? Fiz merda, né? Beleza. Aí o meu irmão falou, não, mano, tem que ser depois da bomba. É, é, depois da bomba, né? Que a bomba puxa lá do tanque e passa pela bombinha que tem e joga pro carburador. Tem que ser depois desse trabalho todo. Eu, beleza, beleza, vou colocar. Aí tava dando falta, né? E eu, ah, deve ser por isso, então. Beleza, aí eu pus. Falei, pô, mano, agora vai, né? Dei partida, pô, beleza, né? Tô, 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 tô. Até pegou de boa, cortei o giro, pá. Quase fundiu o bicho. E é o seguinte. Toda vez que o... Que parece que a boia tá travando, sabe? Mas não dá pra saber realmente que é, porque eu desmontei, fui ver a boia tudinha. A boia tava livre, tá ligado? Tava vazio, né? Eu coloquei gasolina pra 100 minutos antes de mexer. Ela subiu de boa, tá ligado? E ela tá jogando gasolina por cima do carburador. Onde a boia enche ali, aí passa e tem um caninho pra... Pra hora que o cara, ó, tá enchendo a boia, ela vai e afoga o carro. Porque joga muita gasolina, apaga as velas, né? Aí agora o que que eu vou ter que... Vou ter que desmontar o carburador inteiro. Porque eu já mexi nisso e não é. E eu vou limpar. A hora que eu desmontei a parte de cima ali, onde fica a boia, eu vi que tava muita sujeira lá no fundo. Falei, não, às vezes pode ter entupida alta ali, né? Porque ali embaixo fica alta, né? Eu acho que é ali. Pelo menos a hora que acelera ele dá uma engasgo, assim. Ele não quer ir, tá ligado? Às vezes ele limpa e vai, mas daí ele entope de novo. Acho que é uma coisa assim. E bora lá desmontar, mano. Já é de noite, não sei se a filmagem vai ficar boa. E... Só bora. Depois ela vai de gameplay, hein? Dá oi pra galera, pai. Tá assustado? Dá oi pra galera, vovó. E o vovózinho, dá oi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte. Tá vendo esse caninho aqui? Esse cromadinho bonitinho. Cromado, não. Então, mano. Quando o dar enche muito, ele vai espirrar a gasolina por aqui. Vai longe, tá ligado? Então eu vou ter que desmontar o carburador, mano. Colocar dentro da vasilha e desmontar pedaço por pedaço, né? Que vai lá dentro do carburador. Onde gera tudo a brincadeira, tá ligado? E... Só bora, meu cheiro. Eu vou desmontar aqueles 17 ali embaixo. Esses 17. Tem outro 17 aqui no canto. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. E não vou conseguir ver. Mas beleza. É isso aí. Não ergo daquele jeito, ó. Ó, 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 ó. Vou não ergo até lá, hein? Só pra vocês verem como que eu sou bom, hein? Ó, ó, ó. Pega a visão, hein, parça. Aqui não, filho. Eita. Pegou aqueles tanners de leve. Ó, parça. Ó, aqui não. Ó, aqui na manobrinha, hein, filho. Ó, tem que respeitar. E a polícia ali na... Ah, tá. Beleza. Ó. Opa, não pegou. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Que não pegou, hein? Ó, tem que respeitar, hein? Ó, ah, não, 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 não. Meu amigo. Rapaziada, mano. Olha essa fita aqui. Os vizinhos vão ficar loucos com a gente uma hora. Mano, olha o upgrade que eu fiz na caixa aqui em casa, parça. Ha, ha! Olha quem eu pus, parça. Eu pus um painer. Eu tirei o seco que tava aqui. E como esse painer, a litragem não dá bom aqui, então peguei a caixa da litragem certa. Meu amigo, mas pensa no grave. Não apareceu uma criatura, minha velha. Mas vou chegar, então, querido, manda na minha boca. Na casa, o dono das esquinas, avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem. Chora, neném. Chora, neném. Hoje o meu grave vai bater. Hoje a salva vai tremer. Liga pra Arara, vai. Chamos parceria. Hoje vai tremer. Yeah, yeah, yeah. Ok. Cê grava e que cês querem, então come. Hoje nós derruba essa bomba. Chamos parceria. Boa, rapaziada. Bem aqui, tem uma válvula que quando a boia sobe, ela tenta essa válvula pra gasolina para entrar, aí conforme vai abaixando, aí ela libera a válvula e a gasolina entra de volta pra dentro do carburador. E essa válvula tava entupida. Ela não tava vedando a gasolina, então ela entrava direto. Então ela acabava jogando por aqui, por esse cano. Aí virou o caralho. Aí eu limpei e já era. Pô, já era agora. Bom, rapaziada. Acabou de chegar essa embalagem aqui em casa, mano. Bora abrir aqui, mano. Eu fui abrindo aqui, mas falei, não, mano, vou fazer um box, não tem mais nada aqui dentro. Tudo já, é? Cara, que da hora, hein? Demorou pra caramba, mas... Nossa, amassou demais, mano. Simplesinho, rapaziada. O carregador. O carregador humilde. A pulseirinha, ó. O material da pulseirinha é muito boa. Uia. Nossa, meu cachorro vai amar se ele pegar isso aqui. E aqui tá o grande. E aqui tá a telinha dele. Bora tentar pôr ele aqui. Pronto. Encaixado. Olha quem saiu pra fora hoje, rapaziada. O monstro aí. Sai de bobo. Bora pra oficina. Lavar o bichão, achar o fio zero. Rapaziada, eu tive que comprar, mano. O chevette tava falhando demais um cilindro. Eu acho que era o quarto cilindro. Tava falhando. E eu tive que comprar as velinhas pra ele, mano. É, rapaziada. Já tá de noite. Bora tentar essa vela aqui que deu melhor, cara. Ai, rapaziada. Eu tive que comprar um pito 16, mano. Que aquele outro lá não deu certo. O bicho patinou. Igual o chevette na curva. E agora eu vou ter que alongar ele, mano. Porque não passa aqui o biquinho. Igual esse aqui, ó. Igual esse aqui que nós temos, ó. O bicho é alongado. Gigante, pás. Esse aqui é 17. E é um 16, ó. Que é esse aqui que eu comprei. Eu vou ter que cortar ele bem aqui nesse risco, mano. E alongar, aumentar ele desse tamanhozão, ó. Top. Só bora lá mexer tudo isso pra arrancar uma vela com o chevette. Meu amigo. É, rapaziada. Agora eu fiz um e bora testar. Rapaziada, tava duro. Assim, ó. Eu quase caguei aqui, mano. Tá maluco. Tá pega. Rapaz, tá meio encharcada, vela. Ainda tem como pegar, não. Encharcou de óleo. Você tá doido, parça. Que que é isso, hein? Olha. Buracão. Uau. Vamos por a nova. O chevette tava falhando. Eu acho que eu nem liguei funcionando. Rapaziada, filé. O chevette não tá falhando, ó. Tá redondinho. Antes tava falhando que era uma beleza, mano. Eu achei um cabo ali que é de um Gol, 16 válvulas. Pior que deu certo. Tem que comprar os cabos. Era pra mim ter comprado os cabos. Eu vacilei, mano. O Marcelo ainda falou, né? Tu pega os cabos. Eu falei, não, Marcelo. É só a vela lá. Mas a vela é diferente. Aí os cabos já mudam porque é moderno. Tem que comprar os cabos agora, de qualquer jeito. Mas de boa. Tá, Jeijão. Importante é o que importa. Então bora, mano. Brawlers. Ó, ó, ó. Rapaziada, que susto que eu tomei, velho. Tem uma porra na sacola aqui, viajando aqui, mano. Onde ela entrou, parça do céu. Cara, eu achei que era uma chave. Eu me caguei todo dia. Eu falei, meu Deus, eu vou no bagulho agora e fudeu com o resto. Nossa senhora, mano. Ainda bem que é uma sacola. Meu amigo. Tô cagado. Mano, que raiva, velho. Eu achei, eu jurei que era... Nossa, eu jurei que era a chave que eu deixei bem ali, mano. Eu jurei que era ela. Que merda, mano. Nossa, velho. Eu tô cagado aqui. Tá um calor da pega aqui. Eu já caguei tudo. Não, fudeu com tudo. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, mano. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal, mano. Se aí tiver calor, comenta aí embaixo. Porque aqui, mano, tá calor pra caralho, parça. 40 graus o bagulho. De noite eu nem tô dormindo, mano. Muito calor, você tá doido. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto